Boa tarde pessoal, eu estou feliz assim porque minha cachorra está em casa, está bem, tomou um café da manhã, mas ela não está tomando tesoura e eu estou preocupado. Mas isso não tem nada a ver com vocês, vocês não tem nada a se preocupar com meus problemas. Isso, o que eu tenho para dizer é o seguinte, o Leferme conseguiu um atomizador para testar um RDA, vamos começar de novo? Tudo bem pessoal? Esquecendo os problemas, o Leferme conseguiu um atomizador para testar um RDA no nome TOBH e eu vou testar, claro. E eu já fiz até a resistência dele, porque não tem quem filmar para fazer resistência. Quem filmava antes era minha mãe, eu entro em toda a paciência do mundo, minha tia não tem paciência de ficar aqui parada do meu lado filmando, E minha avó, por amor, não dá né? Minha avó não vai filmar eu fazendo resistência. E então, eu já fiz a resistência. Vamos separá-lo por partes. Essas são as partes do RDA. Agora, essa é a Deep Trip, veja bem, esta é a Deep Trip muito bonita, encantadora Deep Trip, acho que é uma das Deep Trips mais bonitas que eu já vi na minha vida, toda detalhada. Pena que ela é ruim de, eu vou falar o português bem clássico, mas de chupar. Essa peça aqui eu não sei o que é, acho que é um bottom, um top cap, não sei, acho que é o top cap, é o top cap sim, é o top cap, vejam bem que tem um furinho ali para voltar a Deep Trip. Essa daqui, essa é a parede do RDA, e essa daqui é o bottom cap. Onde é feita a resistência. Pode ver ali ó, que a resistência já foi feita. Já está até queimadinha, porque esse já é o quinto vídeo que eu estou fazendo. Tá? Eu não me importo falar a verdade para vocês, porque sempre tem alguma coisa que dá errado. Ou eu imputei, se fala um palavrão, e é feio para falar palavrão no Google. Então, nós vamos ao que interesse. Como controlar o Airflow do Tobi? O Tobi é assim ó, olha os Airflows ali ó, tá vendo? Vou fechar. Quer dizer, vou colocar aqui. Aí eu vou girar. Ó. Deixa eu ver se eu giro ali ó. Você sabe que nem eu sei. De um lado tem quatro furos, do outro também. Não, do outro tem três furos. E só dá para tapar dois. No outro tem quatro furos. E só dá para tapar dois. No outro tem três furos. E no outro tem três furos. Sempre vão ficar dois furos abertos. Tá? Queira ou não queira. Ó. Bem pertinho. Deixa eu fulcanizar. Um furos aberto, dois fechados. Do outro lado. Um furos aberto. Um furos aberto. E dois furos aberto. E dois fechados. Entenderam? É isso aí. Mas eu vou usá-lo com dois furos abertos e um fechado. Correto? Correto? Agora... Eu vou instalar no meu Nemesis. Perfeito. Vou... Cadê o Apple? Eu gosto do Apple. Vou... Vou apostar aqui. Vou pinguelejar algumas gotas de líquido. A grande surpresa. A grande surpresa fica para o final, viu pessoal? O outro Deep Trip. É... Tem uma surpresa. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar daí. Não, não conseguem. Aqui. Vamos ver se faz algum vapor. Faz. Colocamos o Deep Trip no top cap. E o top cap no couro. Vamos lá. Surpreendente. Isso que ele está com... Over Liquid. Imagina ele sequinho. Muito bom. Muito bom. The Heat. É isso aí pessoal. Vou ser sincero com vocês. Por que que eu quis... Colocar... Pouco líquido... Com essa... Com essa... Deep Trip aqui. Essa Deep Trip aqui... É muito bonita. É muito... Autêntica. Autêntica que eu digo é... Original assim sabe. Vai lindo demais. Mas... Eu vou até ver se eu não... Se eu não passo ela para um dos meus... Não sei. É isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Olhem agora... O que que é o... Poder desse negócio aí. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. Deixa eu derreter um pouco de... Deve ter não evaporar. É isso daqui, ó. Deixa eu derreter um pouco. 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 Onde você consegue? Deixa eu derreter um pouco. 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 Deixa eu derreter um pouco.